Bruno Almeida, de 25 anos, é o acusado de matar a mulher com golpes de tesoura. Albani Nunes, estudante de jornalismo, foi encontrada morta na cama do casal. A jovem foi golpeada no peito. Depois do crime, o montador de móveis fugiu, mas não demorou muito para a polícia colocar as mãos no assassino. Depois de uma denúncia anônima indicando onde Bruno estava escondido, a polícia montou campana. E conseguiu localizar o acusado, que na hora da prisão, confessou ter matado a mulher. Os policiais pegaram, trouxeram para cá, em depoimento, no interrogatório. O autor confirmou realmente que teria sido ele quem golpeou com a tesoura. Bruno não aceitava o fato de Albani pedir a separação. A união do casal durou apenas um ano. Motivado por ciúmes, que teria perdido a cabeça e que teria tirado a vida da vítima. Familiares e amigos da vítima estão aliviados com a prisão do assassino, mas tomados de revolta com a fresa de Bruno, que jurava amor por Albani. Ai, que tristeza, meu Deus. Ai, que tristeza, minha filha. Ai, desculpa. No velório da recepcionista, morta com golpes de tesoura, todos buscando respostas para tamanha crueldade. De jeito nenhum, eu não merecia de jeito nenhum, imagina. Essa menina não tinha maldade com ninguém, ninguém. Todos reunidos para dar o último adeus à jovem, cheia de planos e sonhos. Um deles era se formar em jornalismo. Eu conheci ela desde pequena, uma menina maravilhosa, sempre foi uma menina, nossa, sem palavras. Eu até agora não acredito, não caiu a ficha ainda. A Albani morava nesta casa, na Zona Sul de São Paulo. Com 24 anos, trabalhava como recepcionista e sustentava a casa sozinha. Bruno estava desempregado. Cansada da relação triste que vivia, ela queria se separar do montador de móveis, que não aceitava o ponto final na relação. Como é que pode uma pessoa que diz amar matar? Que amor é esse? Que mundo nós estamos? Isso é falta de Deus. Isso é falta de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de pessoas assim. Albani só queria viver em paz e feliz ao lado da família. Mas Bruno matou a companheira e deixou o corpo dentro da casa, onde viviam juntos. Que fica, como eu disse, de exemplo para todas as pessoas, todas as mulheres, que quando começar a sentir que já houve a primeira agressão, não leve à frente. Que denuncie, que denuncie, ou então saia fora desse tipo de gente. Obrigado.